Música Dentre 400 anos eu não achei E até hoje não encontrei Alguém em altura pra eu desafiar Que Jaco fez uma proposta e aceitei Botaram a vida pra lutar Num tal jogo do abate Ah, achou que vou gostar Onde está esse que chamam de rei? Onde está o mais forte entre vocês? Esperava, mas nessa era fraca Vou perguntar mais uma vez Onde está esse que chamam de rei? Onde está o mais forte entre vocês? Eu só quero alguém a minha altura Então prepara, pois Quando ver o céu partir E o sol do tom vão ressoar Não adianta mais fugir Tudo ao redor irei electrificar Não foi igual que eu revivi Se curar você vai achar Não aceito perder Me desafiar você Não peça Eu sou o Deus do tom vão Aia Então você finalmente chegou Onde você queria chegar, né? E onde isso te levou? Pra tua morte venha do raio Eu vou te matar igual Eu mato esse Satoru Gojô Sakura, hoje você faz de base Sabe que é o regime que chegou Eu sou o chifão, não sou a última fase Respeita o pai que eu não sou o Gojô Pela sua cara Você sabe que eu não vim aqui pra brincar E sabe bem porque eu vim Essa era de bosta Nunca vai dar conta Por isso que eu tive que evitar um fim Cê quer me matar, tão vendo, é quem? Eu tô aqui, meu brilho de ofusca Onde está aquele que chamou de rei? Matou do gojo, sua p***, eu mando a busca Ah, que isso é fácil de entender Que se eu matei Satoru Gojo Que eu não faço com você Tô covardia, né again? Essa comparação me faz perder a linha Antes de falar que vai me matar Passa pelo maluco das dancinhas Quero a cabeça do rei, a do Detroit ou a do trio O que vale 400 pra quem viveu mais de mil Fala do que eu sou, fala do que eu sou Mas não fez o que eu fiz O raio mais forte que você manda Eu mando direto para o meu nariz Soca a funga da p***, meu Deus desse anime Atei o gojo, não, ateu o Hajime Onde está esse que chamam de rei? Onde está o mais forte entre vocês? Esperava mais dessa era fraca Vou perguntar mais uma vez Onde está esse que chamam de rei? Onde está o mais forte entre vocês? Eu só quero alguém a minha altura Então prepara, pois Quando ver o céu partir E o som da cor vão ressoar Não adianta mais fugir Tudo ao herói, irei eletrificar Não foi em vão que eu revivi Segura você vai achar Não aceito perder E desastre a você no prazer Eu sou o meu Deus do povo